Fala meus caboclo, testado e aprovado, testado e aprovado Ó, eu vou trazer um vídeo aí pra vocês de bastante acessório que chegou aí É uma customização completa aí da P35 no 635 A primeira carabina no 635 ser customizada aqui na nossa oficina Resultado muito top, cara, vocês que gostam do 635, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, certo? Como foi que ela saiu, como foi a adaptação dela aí no sistema O que mudou, o que não mudou da 5.5, tá? Vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo aí e vejam todos os nossos acessórios Lembrando vocês que quer o M22 Bupamp topada O próximo vídeo que eu vou lançar agora tem um aqui na minha casa M22 Coronha Bupamp com as duas coronhas lunetas, supressor completa Pra vender, testado e aprovado Chama no zap que a máquina tem nome Ó, os vídeos aí é show, não deixa de ver não, viu? Meus guerreiros, testado e aprovado Olha só, a quantidade de acessórios que chegou hoje aqui Olha só, as abraçadeiras pra P35 e P15 Que isso pra mim é testado e aprovado A maior sustentabilidade que dá Da perna ao senso modelo novo Olha que top Tá? Com três parafusos É o sobrecano da P35 Cara, isso aqui ficou muito lindo, bicho Isso aqui ficou muito lindo na P35 Vou lhe mostrar o projeto pra vocês verem Como é que fica Sobrecano também de P10 e P15 Top de luxo, acabamento bem muito show Olha aqui, ó Da P10 Muito bom Né? Todos esses silenciadores aqui M22 P10 M16 P15 P35 Certo? Que são os range fine Montem Beleza? Vamos aqui pra baixo Toda a linha de magazine PR900 4,5 5,5 P35 5,5 Monotiro articulado também Muito show P15 De 13 disparo Marau De 4,5 5,5 E cometa De dois pretinos Meio são cometa P10 5,5 E 4,5 Testado e aprovado E monotiro das Artemis também P10 M16 Articulado E da P15 E monotiro também da Bima Certo? Vamos pra cá O Scope Cano nosso também Que é muito conhecido Nosso Scope Cano Um dos melhores do mercado Né? Aí, ó Assim a galera considera, né? Está aí Tá? Está aqui a Tem que pegar No tubo da Luminator, né? E a redução pra tubo de 25 Vem tudo nessas bolsinhas Chegou as nossas pré-câmeras também Algumas unidades Com prolongador Certo? Sai leve Nesses aqui Já estão todos vendidos Pré-câmeras da P10 Também está vendido Mas eu fiz pedido agora Pra final de dezembro Vocês que me quiserem Entrem em contato com a gente Garfa pro fio de carbono aqui Também zero Nunca usado aqui, ó Tá? De 500, 6, 6, 300 bar Top demais E gacha de silicone Algumas unidades Está pra chegar a chumba Roupas camufladas também Chegou o lote verde Que vocês estavam Tanto procurando Vamos aqui na P35 Pra você ver como ficou top Ó Olha isso Como ficou show E é Olha esse lado de cá O lado de cá Como fica lindo Esteticamente Olha só Não atrapalha em nada Está vendo? Ó É que eu não coloquei os parafusos aqui Aqui foi só as simulações Pra vocês verem Olha aí Mais um Fica show demais Não tapa esse buraco Que tem no meio aí Evita Você faz limpeza no cano Fecha ele aí Olha só Top demais Mais um trilhozinho Pra quem usa leite do lado Show Tchau Obrigado Segue com o vídeo aí Adianta aí Que tem muita novidade Hoje aí Muitos Ó Como vocês podem ver aí Ó Esse daí é a P35 No calibre 635 Tá Vamos ver o que é Que essa carabina Tem diferente Da 5.5 Se de fato Tem alguma diferença Ok Está aí o kit De customização Pré-cama Pós-planer Né Que nem vocês vendo Que é o mesmo Pré-cama Pós-planer É o mesmo Disparadora Agulha Prolongador Testado e aprovado Olha aí A máquina zona aí Tá Vocês ficam ligados No vídeo Não saia desse vídeo É a primeira carabina A ser feita aqui Em nossa oficina Meus guerreiros Testado e aprovado Chama Como vocês podem verem Eu não achei Nenhuma diferença Até agora Tá É a mesma 5.5 Inclusive A pré-câmera É Com exceção da agulha Né Com certeza Disparadora Prolongador Fiz uma limpeza Aqui no cano Também Um arraimento A gente vê Que é bem Bem Arraimento Não O cano É bem mais Mais grosso Né Né O huracão Que o calibre É mais maior Bloco Tá vendo Eu não vi Nada diferente Certo galera Tá achado É aprovado Beleza Olha aí Tá Aqui Aqui São todos Os acessórios Dela Pistão Molas Prato Vou montar Essa carabina Vou cronografar Para vocês Tá Vou ver O que eu vou Tentar obter De melhor Dessa carabina Beleza Tá O nosso kit De customização Tá ali Tá Vocês vão acompanhando Aí na medida do possível Tá bom Pra nós ver Quase novidades Que nós vamos encontrar Aqui nessa arma 6.35 Pela primeira vez Na nossa oficina Dá uma olhadinha Guerreiro Olha onde essa Reguladora Tá essa pressão 170 bar 170 bar Aí você compra Uma carabina Dessa de fábrica Não manda Um armeiro Dar uma inspecionada Não manda Dar uma configurada Olha só Como é que você Recebe sua carabina Com reguladores 170 bar Bicho Eu não sei se é Por que era No 6.35 Aí a fábrica Deixou assim Que é pra poder DVO Não sei Não posso te contar Não posso te afirmar Isso também não Viu Isso é só sua posição Veja aí 170 bar Na reguladora Agora não abre E mexe não Pra ver Como é que fica Olha aí Olha aí Certo Como tá ficando Agora 130 bar 129 bar Dá uma fugazinha Ali Morre em 130 Olha só Olha só o trabalho Da reguladora 128 128 129 129 Certo Ela fica ali Tá vendo Beleza Essa velocidade Ela ficou dando 260 263 Vocês vão ver 263 metros Segundo Vocês vão ver Na frente aí Viu Como é que ficou A velocidade Dela Tá vendo Olha aí Ela estabiliza Estabilização top Graças a Deus Meus guerreiros Missão cumprida 635 A primeira feita Aqui na minha oficina Tá Resultado Foi impecável Só não testei Agrupamento ainda Mas não tem como Dar errado Certo Está aqui a carabina Com o nosso silenciador Certa 635 Nosso prolongador Powerplane Agulha Guerreiro Asparadora Certo Essa aqui não Asparadora Redimissionada também Tá aqui a original Que eu terei É a carabina Eu conversando com o Ricardo Né Eu nunca fiz 635 Qual a média de VO Geralmente a 5.5 É 2 bar 2.2 1.9 Caso de disparo E o Ricardo Falou que a 635 É acima de 3 bar Essa aqui ficou gastando 3 bar 1.12 Certo Com VO De 263 VO De 263 Eu acredito Que seja uma burduada Muito forte A mola A mola dela É aliviada Que eu troquei Tá aqui a mola Que eu troquei Aliviada 100% A mola do martelo Tá rente aqui no bloco Rente Trabalhando com esse VO De 263 Reguladora trabalhando Uma constância Muito perfeita Deixa eu vir elas aqui Pra você ver 130 bar Está aqui a reguladora Deixa eu afetuar Até um disparo aqui Deixa eu estabilizar aqui 129 130 bar Com a fuguinha Ela vai chegar em 130 bar Mas Isso é pra um garoto Lá de Roraima Quero falar pra ele Que a carabina dele Ficou excelente Foi feita com todo o requisito Que nós temos aqui Pra fazer Tá Foi dado um grau Muito perfeito Deu um pouquinho Deu um pouquinho de trabalho Com o MCM Zero Mas nós conseguimos Tá aí ó Testada e aprovada Ricardo me falou Que geralmente Dá 35 disparo O cilindro Acredito que essa daqui Vai dando mais Eu vou ver direitinho aqui Vou fazer uns cálculos Essa média mesmo Essa média 30, 35 No máximo 40, 6, 35 Porque é muita expulsão de ar Testado Guerreiros Todos vocês que tem silenciador Tapem esse buraco aqui Porque o tiro sai aqui O tiro lá na frente Quase não sai nada Mas aqui O supapo de ar é grande Pera aí O supapo de ar aqui É grande Vocês viu Então o tiro é aqui Na frente praticamente Não sai nada Vedou isso aqui Beleza Quero agradecer vocês Por continuar conosco Nosso vídeo Certo? Até o final Por conhecer um pouco Do nosso trabalho E os acessórios Que chegou aí Que nem vocês viram E as PCP Que tem disponível à venda Testado e aprovado Um abraço no coração Testado e aprovado